Nelson Barbudo, deputado federal, da roça pro congresso, o candidato que eu quero é 2200. A linda do homem do campo pro nosso Brasil prosperar, Nelson Barbudo faz muito, faz a gente se orgulhar. Simplicidade é riqueza, tem que tirar o chapéu, trabalho duro resolve, valor não se negocia, adeus, pátria e família. Nelson Barbudo, deputado federal, da roça pro congresso, o candidato que eu quero é 2200. Nelson Barbudo, deputado federal, da roça pro congresso, o candidato que eu quero é 2200.